...a leitura da arpa da reunião... Voltamos a falar ao vivo do plenário da Assembleia nessa reunião extraordinária da manhã de quarta-feira. Neste momento os trabalhos foram abertos oficialmente pelo presidente da Casa, deputado Agostinho Patrus. Na pauta de hoje temos o PLC nº 46, que compõe a reforma da Previdência dos Servidores Civis do Estado. O PLC contém as alíquotas progressivas que devem ser aplicadas a partir da reforma aqui em Minas Gerais. Neste momento o deputado João Magalhães faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. ...que é aprovada sem restrições. O deputado Guilherme da Cunha, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante do ofício nº 524-2020, encaminhando o relatório de atividades relativo ao segundo trimestre de 2020 do presidente do Tribunal de Contas. Isto posto, a presidência presta esclarecimento sobre a reunião. Passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados projetos de lei 2.154 e 2.155-2020, e os requerimentos nº 6.002 a 6.202 a 6.208, barra 2020. Proferem discursos a deputada André de Jesus e os deputados Carlos Pimenta, Arlen Santiago e José Reis. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente profere decisão determinando nos termos do inciso 4 do artigo 180 do regimento interno, o arquivamento por perda de objeto do requerimento 5.892-2020. Isto posto, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 2, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Não havendo quem sobre esta se manifeste, doa por aprovado. A presidência, diante da emergência de saúde pública ocasionada pela pandemia da Covid-19 e da importância da adoção de procedimentos de prevenção à infecção e à propagação do coronavírus, esclarece que a apreciação da proposição constante na pauta desta reunião extraordinária será realizada de forma remota nos termos da deliberação da mesa número 2.737 de 2020, observando-se as normas do regimento interno, bem como as seguintes diretrizes. Somente será registrada a presença nas reuniões de plenário das deputadas e dos deputados que ingressarem na plataforma do Cileges ou no ambiente de videoconferência do Zoom. Os parlamentares poderão encaminhar a votação das proposições constantes na pauta pelo prazo de 10 minutos, nos termos do artigo 264 do Regimento Interno. Para tanto, devem se inscrever na plataforma Cileges, na aba Reuniões Plenário. Não será admitida a parte no encaminhamento de votação nos termos do inciso 3 do artigo 2º, do parágrafo 2º do artigo 162 do Regimento Interno. Em se tratando de matéria destacada, poderão encaminhar a votação pelo prazo de 5 minutos, três deputados, sendo um a favor, um contra e o relator, com preferência para o autor do destaque, nos termos do inciso 3 do artigo 264 do Regimento Interno. Para tanto, os parlamentares devem se inscrever pela plataforma Cileges, na aba Reuniões Barra Plenário, no campo referente ao dispositivo destacado. A matéria será submetida à votação remota pela plataforma Cileges. Os parlamentares poderão fazer uso da palavra para declaração de voto pelo prazo de 5 minutos, nos termos do artigo 254 do Regimento Interno, devendo se inscrever na plataforma Cileges, na aba Reuniões Plenário. Será concedida a palavra somente após o término de todas as votações. Será cancelada, nos termos do artigo 245 do Regimento Interno, a inscrição do deputado, que chamado não estiver online no sistema de comunicação remota utilizado pela Assembleia. Neste caso, o deputado deverá se inscrever novamente se ainda quiser fazer o uso da palavra. Havendo problemas técnicos ou perda de conexão, a presidência passará ao próximo parlamentar inscrito. E assim que o deputado voltar a se conectar, ele será chamado para continuar seu pronunciamento pelo tempo que lhe restar, desde que ainda não tenha sido encerrada a respectiva fase. Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar a segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante da pauta. A gente tem que votar agora o deputado que está terminando a reunião com a doutora, a gente tem que saber se vai ter ou não, mesmo que caminhar menos. Só que, quando se terminar, a gente tem que ver se vai ter ou não. Votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 46 de 2020, que altera a lei complementar 64 de 25 de março de 2002 e a lei complementar 132 de 7 de janeiro de 2014. Cria a autarquia Minas Gerais Previdência dos Servidores Públicos Civis do Estado, institui fundos de previdência do Estado de Minas Gerais, altera a lei 869 de 5 de julho de 1952 e dá outras providências. A comissão de justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou. A comissão de administração pública opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 1 da comissão de justiça. A comissão de trabalho opinou pela rejeição do projeto. A comissão de fiscalização financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da comissão de justiça com a emenda número 1 que apresentou. Emendado em plenário, voltou o projeto à comissão de administração pública que opina pela rejeição das emendas números 3, 4, 13, 28 a 32, 37 a 44, 46 a 51, 58 a 61 e 64 a 73. E pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta, ficando prejudicada as emendas 1, 12, 45, 55, 57 e 63. A presidência vai suspender a reunião para entendimentos. Neste momento, o deputado presidente Agostinho Patrus pediu a suspensão da reunião para entendimentos entre os parlamentares em relação à pauta de hoje. Nós temos o projeto de lei complementar número 46 que compõe a reforma da Previdência. Ele recebeu ontem o parecer da Comissão de Administração Pública e hoje está na reunião extraordinária de plenário para ser apreciada em primeiro turno pelos parlamentares. Este projeto diz respeito especificamente sobre as alíquotas progressivas de contribuição que deverão ser, segundo o relatório aprovado na administração pública, deverão variar entre 11% e 16%, além da cisão do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado, o IPSEG, e a criação de uma nova autarquia para gerir a Previdência, a MG Preve. Neste momento, os parlamentares tentam entrar em um acordo em relação à pauta, como será conduzida esta reunião, esta votação aqui em primeiro turno em plenário. Lembrando que ontem os parlamentares aprovaram a PEC nº 55, que também compõe a reforma da Previdência junto com o PLC. Essa PEC nº 55 diz respeito à idade, diz respeito a toda a base, a estrutura de como será a Previdência dos Servidores Civis a partir dessa reforma. Portanto, nós interrompemos novamente a programação, porque foi reaberta a reunião agora extraordinária, e o Presidente está conduzindo esta votação, o deputado Agostinho Patruso. Vamos acompanhar. A Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, e da outras providências. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Justiça. A Comissão do Trabalho opinou pela rejeição do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 1 da Comissão de Justiça, com a emenda nº 1 que apresentou. Emendado em plenário, voltou ao projeto a Comissão de Administração Pública, que opina pela rejeição das emendas 3, 4, 13, 28 a 32, 37 a 44, 46 a 51, 58 a 61 e 64 a 73. E pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 2 que apresenta, ficando prejudicadas as emendas 1, 12, 45, 55, 57 e 63. Para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos, deputado André Quintão, passaremos a palavra ao deputado André Quintão, que irá encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos. Deputado André Quintão, que retornar a conexão do deputado André Quintão, voltaremos a ele a palavra. Passamos então ao deputado Sargento Rodrigues, para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos. Deputado Sargento Rodrigues. Bom dia, presidente. Bom dia aos demais colegas deputados e deputadas. Presidente, nós estamos acompanhando a tramitação dessa matéria desde o dia 19 de junho, quando ela aqui chegou no Poder Legislativo, entregue pelo governador Romeu Zé. De lá para cá, presidente, nós tivemos muitas lutas de classe, muitos embates. E, obviamente, a proposta de emenda constitucional 55 e o PLC 46, que compõe a reforma da Previdência em Minas Gerais, com ela, com a tramitação, ela sofreu grandes transformações. Eu queria, presidente, primeiro aqui, reconhecer o trabalho feito pelo deputado Cássio Soares, líder do nosso bloco e relator da PEC 55, que, obviamente, em uma reforma, colega deputado Glaicon Franco, que está aí nos acompanhando, o doutor Alí Tarquinio, demais colegas deputados e deputados. Uma reforma, ela nunca agrada a todos. Não há como agradar a todos uma reforma, porque ela está trazendo alterações. Para não haver reforma, permaneceria do jeito que se encontra hoje. Mas todos nós sabemos que, devido a uma série de fatores, é necessário que a gente faça os ajustes da reforma da Previdência. Do jeito que o governo mandou, obviamente, ela traria, sim, prejuízos e ela traria, eu diria, danos irreparáveis na vida do conjunto dos servidores públicos civis do Estado de Minas Gerais. Mas, no entanto, durante a sua tramitação, presidente, nós conseguimos que ela pudesse avançar bastante. De forma muito específica, presidente, ontem nós tivemos uma reunião remota. Este deputado, o deputado Elie Grila, deputada delegada Sheiro, o deputado Agostinho Patrus, presidente do Poder Legislativo, o deputado Raul Belen, o deputado Cássio Soares, o deputado Gustavo Aladares e o relator da matéria, o deputado João Magalhães, que é relator desse PLC, a qual nós estamos fazendo encaminhamento. E ontem nós conseguimos avançar num ponto, o deputado Gleico Franco, inclusive, com o auxílio do doutor Elie Tarquinio, pois coube a ele a primeira versão na Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária de uma das alíquotas que foi aprovada ontem na comissão, que trouxe muito mais justiça com a mudança que foi feita. Uma sugestão dada pela Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária, comissão essa presidida pelo deputado Elie Tarquinio. E é bom que a gente explique isso aqui, deputado Iglágo Franco, porque, na forma que está no texto, as pessoas podem não compreender, porque uma coisa é o que está no texto, outra coisa é a alíquota efetiva que vai ser cobrada de cada servidor público. E isso tem uma diferença. Só que, no entanto, para poder fazer uma explicação melhor dessa situação, que é muito técnica, nós precisaríamos até da doutora Suzane, da doutora Valéria, que são consultoras da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária, que tem nos auxiliar. Mas é bom, deputado Gleick, ontem eu fiz a leitura, e vou fazer novamente, para que um conjunto de todos os servidores públicos, no primeiro momento, esse deputado, tinha preocupação com a base da segurança pública, para que ela não fosse penalizada com alíquotas, já que a parte de cima tinha feito um ajuste de 19% para 16% enquanto alíquota de Previdência. Então, nós tínhamos uma preocupação. E essa preocupação foi totalmente corrigida com a versão apresentada ontem, na comissão de administração pública apresentada pelo relator, o deputado João Magalhães. Ficando da seguinte ordem, o faixa salarial. O salário de R$ 1.045,00, salário mínimo, 11%. R$ 1.500,00, 11%. R$ 2.000,00, R$ 11,25. R$ 3.000,00, R$ 11,67. R$ 4.000,00, R$ 12,13. R$ 5.000,00, R$ 12,60. R$ 6.000,00, R$ 13,04. R$ 7.000,00, R$ 13,46. R$ 8.000,00, R$ 13,77. R$ 9.000,00, R$ 14,02. R$ 10.000,00, R$ 14,22. Eu acho, deputado Glaico, deputado Eli, essas faixas salariais, houve um ajuste e uma correção que ficou, eu diria, bastante justa em relação às outras versões. E, por isso, ontem mesmo votei favoravelmente ao PLC e, neste momento, encaminho a votação favoravelmente. Mas seria muito bom que eu falasse aqui, ao vivo, pela TV Assembleia, dessas faixas que serão efetivamente as alíquotas cobradas. Deixo aqui de dar uma explicação por que no texto isso está escrito de um jeito e, na prática, ocorrerá efetivamente. As explicações dadas pela doutora Suzane e pela doutora Valéria é que segue uma linha semelhante ao chamado imposto de renda. Então, lá na ponta da linha, efetivamente, são cobradas bem diferentes. Só que isso não é só para a segurança pública, não é só para a base. doutor Eli e doutor Gleico Flam. É para todo o funcionalismo público, seja ele da educação, da saúde, da segurança, do legislativo, do judiciário, do Ministério Público, da Secretaria de Justiça e Segurança Público. Ou seja, para todos os poderes de órgãos, as alíquotas são as mesmas. Um outro ponto que eu queria aqui chamar a atenção, presidente, E aí, presidente, pedi, presidente, pedi ainda uma atenção de vossa excelência, no artigo 19, eu encaminhei uma emenda em nome dos deputados que compõem a segurança pública, desse deputado que participou ontem com vossa excelência, da delegada Cheiro, do deputado e delegado Alegrilo, para que a gente pudesse fazer um ajuste, já que todo o texto que trata dos servidores de segurança pública tem sido tratado de forma apartada. Encaminhei o relator, o deputado João Magalhães, para que seja feita lá o artigo 19-A, para que não haja confusão nas pensões por morte dos servidores, porque há um tratamento, presidente, já um tratamento diferenciado, lá no artigo 40 da Constituição Federal, nos parágrafos 4º, B e 7º da Constituição Federal. Faz remissões apartadas, e aqui nós precisamos também fazer remissões apartadas. Volto a insistir, presidente, nessa emenda que nós apresentamos, nós entendemos que a cota parte de pensão deve começar pelo menos com 70% na morte do falecido lá, que é na área da segurança pública. Então, é uma sugestão, criando o artigo 19-A, e é isso que nós estamos aqui falando, para todos os servidores públicos, e também, obviamente, também especificamente para os servidores da segurança pública, que têm reunido constantemente conosco. E eu quero aqui agradecer ao doutor Elito Arquini, que teve uma participação, eu diria, muito propositiva nas sugestões das novas alíquias, e, obviamente, agradecer ao relator, o deputado João Magalhães, que teve a sensibilidade de acolher essas sugestões para melhorar o texto. Mas eu quero aqui enaltecer o trabalho, enaltecer a luta dos servidores da segurança pública, que, desde o primeiro momento, quando a reforma chegou aqui na Assembleia, se manifestaram, não ficaram com esse mimimi de fique em casa, pelo contrário, partiram para a luta, vieram à praça pública, participou com esse deputado, inclusive de uma audiência pública em praça pública, para demonstrar a satisfação com a proposta do governo e cobrar do parlamento as melhorias. Então, quero aqui agradecer o doutor Mário José Correia, presidente da Depol, a Aline Rígido Santos, que é da Cobra Pol e também da Espol, a Amasp, que é o Jamerson Souza Dias, o presidente da Amasp, do Sindasco, o Jean Carlos Ottoni, do Sindepo Minas, da doutora Camille de Lourdes, Maria de Lourdes Camille, do Sindep, que é o escrivão Bruno Viegas, o Sindpec, Sindicato dos Peritos, o doutor Wilton Ribeiro, o Sindipol, do nosso amigo, companheiro, Zé Maria, do doutor José Maria, Caximim, e do Sindicizem, do Alexis Gomes, esses sindicatos e associações que estiveram conosco desde o primeiro momento, lutando arduamente para que o texto da PEC 55 e o PLC 46 fosse aprimorado passo a passo, passo a passo, à medida que ele fizesse a tramitação. Então, eu quero aqui, presidente, agradecer de público a esses sindicatos e dizer ao deputado Elito Arquínio que foi ótima contribuição ao deputado João Magalhães, agradecer ao presidente Agostinho Patruz, agradecer ao deputado Raul Belen, agradecer ao deputado Lucas e o deputado Gustavo Aladares, que nesse esforço conjunto, presidente, conseguimos uma líquida, porque havia duas enormes preocupações nessa tramitação. As maiores, deputado Blaycon Fram, regra de transição que estava deixando todo mundo maluco, porque uma regra de transição se não fosse justa ia infartar muita gente no serviço público e a líquida. Então, eram dois pontos da reforma que precisavam ser ajustados. E eles foram ajustados, presidente, o máximo possível para atender as demandas dos servidores. Então, encaminho aqui o voto favorável à aprovação do PLC 46 e solicito aos colegas deputados e deputadas da segurança pública e que estavam nos acompanhando o voto, também que votem favoravelmente ao PLC 46. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Passaremos agora a palavra ao deputado André Quintão, o próximo inscrito, para fazer o encaminhamento de votação pelo prazo de 10 minutos. Portanto, com a palavra deputado André Quintão. Boa tarde, presidente, Agostinho Patrus, boa tarde, deputadas, deputados. Eu queria, na condição de líder do bloco Democracia e Luta, fazer o encaminhamento pela votação contrária ao PLC, o Projeto de Lei Complementar, pelos motivos que temos já explicitados ao longo da tramitação, tanto do PLC, quanto da proposta de emenda constitucional. Nós consideramos um equívoco discutir e votar uma proposta de reforma da Previdência em meio a uma pandemia infelizmente no Brasil está ocorrendo já alguns, algumas semanas, uma espécie de naturalização das mortes. As pessoas vão perdendo a noção da seriedade da pandemia, dos seus efeitos socioeconômicos. Já são mais de cento, praticamente, 120 mil mortes em todo o país. Então, exatamente no momento em que deveríamos concentrar as nossas atenções nas medidas de recuperação econômica, de recuperação social, de rede de proteção social, nas medidas de evitar a expansão do contágio, da rede assistencial de saúde, na preocupação já com a vacina e a sua distribuição, infelizmente, a Assembleia está absolutamente tomada do ponto de vista de energia, de trabalho, por uma proposta de reforma da Previdência que poderia perfeitamente ser debatida em outro momento. Aí sim, com a participação presencial dos deputados e deputadas, com a participação e acompanhamento dos servidores e das servidoras, a única exigência da reforma da Previdência Federal é que até o dia 30 de setembro o governo apresentasse a adequação tão somente das alíquotas. Infelizmente, o governo Zema encaminhou uma proposta muito mais abrangente que no início inclusive retirava direitos adquiridos, quinquênios, trintenário, alterava a política remuneratória, tratava de questões sindicais, nós tivemos a capacidade e o bloco que eu lidero, democracia e luta, foi fundamental para que essa verdadeira reforma administrativa não continuasse a tramitar nessa casa e assim será. A ela também nos oporemos. E no caso da reforma da Previdência, nós gostaríamos que fosse apenas desmembrada a questão da alíquota para que a portaria fosse cumprida, assim mesmo sabendo que Minas já tem o certificado de regularidade previdenciária até 31 de janeiro por força de eliminar. Então, há uma discordância de método, de processo. Isso tem que ficar muito claro. O governo de Minas não fez nenhum debate com nenhuma entidade. O governo de Minas encamina um momento em que a Assembleia está com funcionamento precário. então, é um absurdo esse processo decisório que afeta e afetará gerações de servidores e servidoras públicas ser realizado nesse momento. Então, o nosso bloco tem uma posição clara, já manifestamos isso na votação da proposta de emenda constitucional, manifestaremos aqui na votação do projeto de lei complementar sem prejuízo das emendas que apresentamos coletivas. Até porque nós sabemos que o governo atingindo a maioria para aprovar a matéria principal, o único recurso que temos para evitar um mal maior poderá ser através das emendas. Infelizmente, as emendas do bloco democracia e luta não têm sido acolhidas nas comissões, infelizmente, eu lamento isso, porque eram e são emendas importantes, esperamos que até o segundo turno elas sejam bem discutidas, quem sabe o governo se sensibilize e possa inclusive incorporar alguma delas nesse processo decisório, se isso não ocorrer, obviamente elas serão colocadas em votação no segundo turno, emenda como, por exemplo, do deputado Virgílio Guimarães, assumida pelo bloco, que estabelece que a aplicação das alíquotas ocorrerá quando se efetivar uma recomposição ou reajuste salarial, porque aí se o cidadão o servidor não teria na sua conta o chamado confisco salarial, porque se o salário está congelado e a alíquota aumenta, isso vai significar no final do mês uma diminuição do salário na conta do servidor. Essa emenda, por exemplo, muito importante, ou a que mantém as regras vigentes hoje para os atuais servidores, com relação ao cálculo de contribuição. Então, são emendas importantes e a gente espera que elas sejam votadas, incorporadas, inclusive hoje nós votaremos contra o projeto, mas a favor das emendas, as emendas que foram rejeitadas pelo relator, mas nós votaremos a favor delas, caso o projeto principal seja aprovado. repito, com o nosso voto contrário. E ainda teremos também matérias a serem discutidas na discussão da PEC até o segundo turno, então a despeito da nossa posição ser contrária seja ao projeto de lei complementar, seja a proposta de emenda constitucional, nós ainda estamos lutando para o aperfeiçoamento ou a redução das maldades desses projetos através da apresentação e de votação das nossas emendas. Agora eu queria aqui dizer que o conceito e a visão que o governo Zema tem dessa reforma é absolutamente diferente do nosso. O governo Zema enxerga a reforma da Previdência como alternativa à crise fiscal do Estado, não é, nem arranha. O governador Zema devia estar lutando por uma política tributária nacional mais justa, por uma redistribuição mais equitativa dos recursos federais, pelo imposto sobre produtos exportados. Isso sim, o governador Zema deveria estar fazendo e pedindo um reexame completo, total, das renúncias e incentivos fiscais que giram em torno de 10 bilhões de reais em Minas Gerais, o que equivale a cinco anos do impacto da reforma da Previdência. Não é justo colocar a crise fiscal nos ombros do servidor, da servidora pública que tantos serviços prestam ao Estado de Minas Gerais. Então, esse PLC, esta proposta de emenda constitucional, não terá, não terão o nosso apoio, não terão a nossa digital, nós não queremos passar esse constrangimento de votar matérias dessa importância com o funcionamento precário, limitado do Parlamento, com a não presença dos servidores, das entidades, em que pese todos os esforços feitos para a discussão pública, para a realização de seminário, mas o processo é diferente. e o governo, como disse, não precedeu o envio da proposta a um debate prévio com as entidades sindicais. Então, nosso voto, novamente, eu faço aqui o encaminhamento contrário ao projeto de lei complementar, favorável às emendas que buscam a redução de danos e esperando que seja que tanto em relação à PEC quanto em relação ao projeto de lei complementar, novas emendas ou emendas que já foram rejeitadas possam ser absorvidas ainda até o dia da votação final da PEC e do PLC em segundo turno. Então, a nossa posição do Bloco Democracia e do UTS, mais uma vez, eu agradeço o espírito de unidade, a solidariedade de todos os deputados e deputadas. Nós temos feito reuniões consecutivas, inclusive algumas com entidades dos servidores e das servidoras para refletir a opinião média nossa e também do funcionalismo público e aquilo que consideramos o mais justo e o mais adequado para esse momento. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado André Quintão. Passaremos a palavra agora ao próximo inscrito, deputado Eli Grilo, que terá por dez minutos o tempo de fala para encaminhar a votação. Então, com a palavra, deputado Eli Grilo. Parece que estamos com um problema na conexão do deputado Eli Grilo. Passaremos então a palavra à deputada Beatriz Serqueira com a palavra para encaminhar a votação pelo prazo de dez minutos. Deputada Beatriz Serqueira. Presidente, bom dia. Bom dia aos colegas parlamentares nesse encaminhamento da votação do projeto de lei complementar 46 de 2020, que faz parte da reforma da Previdência, eu quero expor um pouco do que foi o nosso trabalho junto à Comissão de Administração Pública e os motivos pelos quais em consonância com tudo já exposto pelo nosso líder do bloco Democracia e Luta, nosso encaminhamento é pela votação contrária ao parecer. mas eu quero dizer que antes de chegar ao plenário para fazer essa discussão nós do bloco tentamos muito muitas vezes reverter danos que estão nesse parecer no trabalho na Comissão de Administração Pública. Eu tive a oportunidade de apresentar uma nota técnica demonstrando o quão desnecessário é o desmembramento do Ipseng inclusive o questionamento da constitucionalidade dessa decisão do governo do Estado e os prejuízos que ocasionarão. Tive a oportunidade de fazer a discussão e a defesa de inúmeras emendas que foram apresentadas buscando a correção dessas distorções. Lamentavelmente essas questões não eram respondidas e não foram acolhidas para a sua modificação o que eu acho que comprometeu muito o processo e é impossível ajudar a destruir o Ipseng votar a favor deste parecer agora é dizer sim ao desmonte do Ipseng ao seu desmembramento a retirada do patrimônio da instituição que será realocado nos fundos e é dizer sim a um processo meramente político porque todas as vezes que nós buscamos informações o governo apresentava um powerpoint e todo o debate feito na comissão de administração pública não era respondida com informações técnicas em relação ao Ipseng então nós estamos num momento gravíssimo da nossa história um momento gravíssimo para os servidores públicos que podem ver o seu patrimônio e o Ipseng que hoje é a garantia da seguridade social ter rasgada essa garantia da seguridade social e ter ver o Ipseng aberto a sua privatização votar a favor desse parecer hoje significará exatamente isso só ler o parecer todos nós tivemos acesso a essa nota técnica que foi apresentada pelo sindicato dos servidores do Ipseng então essa é a primeira avaliação para o voto contrário ao parecer o projeto de lei complementar 46 eu busquei ao longo de todo esse processo assim como todo bloco democracia e luta fazer a defesa do conjunto do funcionalismo e todas as nossas emendas discussões buscaram a preservação de direitos do funcionalismo e não nenhuma tática de uma categoria versus a outra nós buscamos entendemos que uma categoria versus a outra todos sairão perdendo com a aprovação desse projeto de lei complementar mas eu quero destacar que a questão da idade das mulheres a mais do que os homens também permanece no projeto de lei complementar eu questionei tantas vezes até ficar rouca porque as mulheres estavam sendo um alvo do aumento do seu tempo da sua idade ninguém respondeu então a nossa votação é uma opção política daquilo que nós estamos fazendo toda essa discussão é política não é técnica é uma votação política do conteúdo dessa do projeto de lei complementar que na comissão de administração pública foram na verdade dois pareceres um que teve pedido de vistas outro que foi apresentado ontem e votado ontem mesmo e sem avaliação técnica não há avaliação técnica nem em relação às alíquotas o que quer dizer que nós poderíamos estar votando alíquotas menores para os servidores de baixos salários não votaremos por uma opção política porque a primeira proposta inicial do governo não tinha avaliação técnica porque começava em 13 as mudanças também não foram não foram não tiveram foram acompanhadas de conteúdo técnico o que significa que elas poderiam ser menores elas poderiam ser menores em relação principalmente aos servidores de mais baixa renda no estado né então essa é uma consideração que todo o processo foi um processo político não foi um processo técnico não teve nenhuma apresentação de conteúdo técnico não teve nenhuma apresentação de estudos que justificassem o que o governo está propondo e nós pedimos muito através de requerimentos de posicionamentos de discussões principalmente na comissão de administração pública em que pese a emenda constitucional 103 ser a referência para esse debate a emenda constitucional 103 veda o tratamento diferenciado mas resguardou algumas situações específicas e eu queria perguntar aos colegas parlamentares aos colegas que trazem professor o seu nome parlamentar por que que nós estamos destruindo a previdência específica do magistério porque votar a favor desse projeto com este parecer nós estaremos destruindo a previdência especial mas o nome técnico correto é específica do magistério garantida pela constituição da república a aposentadoria específica do magistério é um reconhecimento das condições dessa profissão que acumulam tal desgaste e adoecimento que nenhuma férias nenhum recesso consegue reestabelecer a saúde desses profissionais por isso que são 25 anos de magistério não é uma conta aleatória tem dados tem informações técnicas tem notas técnicas que demonstram o quão estressante e a necessidade da proteção dessa profissão não compreendo como a Assembleia Legislativa de Minas Gerais destruirá a aposentadoria específica do magistério se votar favorável a esse projeto de lei complementar nós tentamos muito apresentamos emendas de bloco de plenário desculpa foi apresentado em plenário assinado por vários deputados e deputadas eu apresentei ontem emenda durante a reunião da comissão de administração pública todas enjeitadas então no percurso da tramitação do projeto de lei complementar era possível era possível reverter algumas distorções porque que para o magistério o ataque ou o fim da aposentadoria específica estará sendo aprovada pelos deputados e pelas deputadas acho gravíssima essa situação e eu busquei muitas vezes discutir esse assunto apresentando coletivamente emendas que buscassem corrigir essa distorção que o governo queira acabar com a aposentadoria específica do magistério o governo tem o seu posicionamento ideológico mas quando nós votarmos será a assembleia legislativa acabando com a aposentadoria específica eu não acabo com o direito de ninguém eu respeito e no que eu puder luto pelos direitos das pessoas não faz o menor sentido a aprovação de um projeto de lei complementar que acaba com uma forma de aposentadoria que é uma proteção a essas pessoas não é um privilégio é um reconhecimento de uma profissão que pelo seu desgaste não se recupera e portanto não é possível 40 anos de sala de aula que é o que vai ficar com a aprovação se aprovado esse projeto de lei complementar então pelos motivos expostos por tantos outros que nós buscamos apresentar através de emendas discussões não deixei nenhuma oportunidade de debate na comissão de administração pública passar fiz todos muitas vezes sozinha outras vezes não mas fiz todos os debates na perspectiva de impedir essa injustiça que está sendo proposta e que estará em votação nesse momento na Assembleia Legislativa então por isso e por tudo que nós já debatemos por tudo que foi exposto pelo nosso líder do bloco democracia e luta deputado André o meu encaminhamento é contrário ao parecer do projeto de lei complementar 46 nós devemos buscar resguardar todas as pessoas todos os servidores públicos que merecem têm o direito à proteção em seus direitos e acredito que eles contavam muito conosco para isso para que nós pudéssemos ser o guardião guardiões desses direitos então por isso eu vou votar não porque eu quero permanecer sendo guardiã mesmo que o meu resultado não seja o vitorioso eu disse ontem e assim concluo aqui no plenário eu não voto pelo resultado final estou ficando na maior parte das vezes do lado daqueles que estão sendo derrotados nas votações na Assembleia mas eu prefiro ficar do lado desses derrotados porque é o lado correto nesse processo não quero ter a minha digital marcada no fim da aposentadoria específica das professoras no aumento da idade para as mulheres e no fim do IPSENG que é o que está no conteúdo do projeto de lei complementar em votação nessa manhã na Assembleia Legislativa é isso presidente muito obrigado deputada Beatriz Serqueira parece que agora já estão estamos com a conexão restabelecida com o deputado delegado Eli Grilo vamos então dar a palavra por 10 minutos para encaminhar a votação deputado delegado Eli Grilo Boa tarde presidente boa tarde colegas infelizmente só agora eu consegui estabelecer a minha conexão eu não vi as falas as falas anteriores mas o que eu gostaria de salientar é que ontem à noite tarde e noite já nós tivemos a participação a partir das 16 horas na reunião da comissão sobre a presidência do João Magalhães nosso querido colega e eu coloquei bem as questões da importância de preservarmos as alíquotas mais baixas para quem ganha menos eu ouvi a fala da deputada isso todos os deputados terão oportunidade de fazer e querem fazer quem ganha mais paga mais quem ganha menos paga menos é isso que eu estou defendendo desde o começo e as alíquotas ontem ficou dentro daquilo estabelecido pelo governo federal não existe como Minas Gerais contrariar as diretrizes que vieram do governo federal estabelecendo que o mínimo é de 14% ainda foi muito bem colocado pelo deputado Sábio Souza Cruz a questão da participação nesse contexto do poder judiciário do poder legislativo porque todos esses têm os salários melhores do que o do executivo então todos terão que contribuir da mesma forma idêntica e parâmetro dos seus rendimentos olha nós precisamos presidente eu não sei como que está preciso de ouvir a fala do líder do João Magalhães a respeito da do fechamento das alíquotas preciso da fala do presidente e do líder do governo a respeito daquela pensão por morte quando é morte natural e pensão por morte dentro do do trabalho isso tem que ser usado não o regime geral mas sim o último salário do do policial abatido ou do policial morto é isso que nós precisamos colocar bem esclarecido no texto e também é presidente o eu conversei muito longamente a respeito da da morte natural que seria 60% eu fiz um apelo para 70% até porque considerando a herdeira viúva como dependente nós teríamos 80% do que é da integralidade do salário e não do regime geral que seria o teto do INSS o policial trabalha a vida inteira sob o risco tenso nós precisamos disso e também essas alíquotas beneficiaria com toda certeza aqueles que ganham menos que são professores também porque isso tudo foi analisado dentro do contexto fazendo com que os que ganham mais pagam mais para ficar menos uma importância menor para o servidor que tem um baixo salário saúde educação policiais que estão começando a carreira tudo isso então presidente eu precisaria da palavra do presidente João Magalhães para me informar como é que ficou essa redação eu sei que está difícil a questão da da idade mínima porque ela veio definida no governo federal a idade mínima do governo federal 100% a nossa conseguimos baixar para 50% mas a questão da pensão por morte e a aposentadoria a pensão por morte e a alíquota a gente precisa analisar essas duas questões pensão por morte natural e morte em razão da atividade policial ok e é isso seu presidente eu devolvo a palavra à mesa muito obrigado deputado delegado ele grilo vamos passar agora a palavra deputada andréia de jesus por pelo prazo de 10 minutos para encaminhar a votação com a palavra deputada andréia de jesus boa tarde presidente boa tarde colegas deputadas e deputados aqueles que nos assistem presidente eu me escrevi para encaminhar a votação do pl46 que trata da tramitação da previdência das mudanças na previdência e o meu posicionamento é contrário ao projeto e eu quero aqui trazer os três motivos fundamentais que eu já venho dizendo aqui nessa casa mas quero reforçar primeiro chamar atenção para as questões conjunturais nós estamos discutindo uma alteração na constituição durante a pandemia mundial isso coloca regras que não que ferem e não contribuiu em nada com com o avanço de direitos mas também com a participação e aqui quero dizer que eu acredito num processo de participação que fortaleça os vínculos institucionais com o povo então quero registrar isso que fique registrado nessa casa que aumentar a sensação da participação popular fortalecer essa democracia tão frágil é um compromisso e portanto ela me orienta nesse momento a não deixar registrado nessa casa um legado desses 300 anos do Estado de Minas Gerais como alguém que contribuiu para esse tipo de procedimento e que inclusive difere diretamente as políticas públicas e o papel dessas das mulheres hoje na manutenção da vida e do Estado de Minas Gerais eu também quero registrar a segunda coisa é que eu não me sinto confortável de estar debatendo e de acompanhar os jornais e ver que a insígna que aparece é de uma democracia de atraso no nosso país como diz Gessé de Souza tem uma elite do atraso que replica nos espaços institucionais como espaço político com isso que o direito de manifestar o direito a greve a não censura são previsões constitucionais que precisam ser mantidas por isso eu quero explicar porque eu estou com esse receio analisar o parecer apresentado nas comissões que foi aprovada pela comissão de administração pública quero chamar atenção de que eu não eu fico em dúvida de qual é o papel da Assembleia Legislativa se a gente só está retificando o texto do governador Zema é preciso nem gritar aqui que o texto enviado pelo governador e o parecer que nós estamos votando não alterou substancialmente o que a gente está discutindo o que foi discutido com no seminário o que foi discutido pelas servidoras dessa casa que eu quero aqui também manifestar toda a solidariedade as servidoras da casa que estão se posicionando por nota as manifestações trazidas pela deputada Beatriz Cerqueira que trouxe várias moções de repúdio e que precisa ter resposta várias câmaras municipais também repudiaram o conteúdo dessa reforma as propostas que a gente discutiu no seminário que não avançou servidores públicos concursados que tem conhecimento de anos do Estado trouxeram uma série de reivindicações de questionamentos que não tiveram resposta esse silêncio esse silêncio não 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 tem nada a ver com aquilo que a gente produziu inclusive pelo bloco e aí eu quero também ressaltar isso acho que por último trazer um pouco das emendas que foram feitas pelo bloco por uma construção coletiva respeitando a individualidade de cada parlamentar a história de militância de cada um de nós o método de atuação não somos sujeitos hegemônicos então toda essa orientação que veio do bloco mas também partidária serviu para que a gente produzisse uma inteligência coletiva e com essa inteligência coletiva nós apresentamos de forma coletiva emendas que determinavam principalmente as funções de aplicação de alíquota depois da aprovação que dê segurança jurídica para os servidores e também na manutenção da renda nesse momento de crise crise política crise sanitária crise econômica que pudesse estabelecer os cálculos de aposentadoria não ferindo quem já tem direito a elas entender como o que ao governador nesse momento aumentar sete anos de contribuição das mulheres a gente procurou reverter isso orientado por debates que não passam só por um colégio de líderes né nós conversamos diversas vezes com os sindicatos mesmo que as conversas estão sendo remotas extremamente prejudicadas por isso porque o trabalho do sindicalista da atuação deles é assembleia com debates com entendimentos sobre as regras mas nós fizemos isso ouvimos sindicatos ouvimos profissionais técnicos atuariais ouvimos a academia então todo esse pensamento que ajudou e que nos orientou nas emendas pensando no fundo financeiro na proteção de Biceng impedir que os servidores caiam num fundo de capitalização que vai para o mercado internacional proteger inclusive os prazos de licença para que mantenha as licenças isso não impacte depois na aposentadoria principalmente na aposentadoria por invalidez a proteção dos deficientes que foi totalmente apagada nós estamos falando de um apagamento histórico de várias outras legislações que protege o idoso que protege o deficiente que protege as mulheres todos esses apagamentos a gente trabalhou pensando também na proteção das famílias e aí eu quero trazer aqui algo que pesa muito saber que a pensão por morte dos beneficiários podem cada vez mais se reduzir a auxílios que desaparecem com o tempo apagar toda a história dos servidores e da sua família que depende depois desse provento por fim presidente é isso nós também fizemos emenda pensando na preservação do IPSEG mas também totalmente contrário a essa MGPREV que vem numa construção muito obscura em relação ao secretário de governo ao secretário que hoje que está por trás da pasta da fazenda e que vem já destruindo fundos previdenciários já em outros estados então fundamentar a decisão do bloco e a decisão da deputada Andréa de Jesus uma mulher que também é servidora pública é trazer essa realidade de quem foi capaz de ouvir e de descrever e de traduzir por emendas coletivas respeitando a individualidade do bloco mas também trazendo a leitura de quem está defendendo um estado que continue de pé e um estado que garanta o direito a participação a não censura mas também o direito das pessoas se manifestarem de diversas formas essas são as minhas palavras presidente e eu continuo dizendo o meu encaminhamento é por contrário a essa reforma até que de fato apresente um relatório que que expresse a vontade dos servidores que ainda não tiveram oportunidade de se pronunciar muito obrigado deputado Andréa de Jesus passaremos agora a palavra ao deputado Betão terá a palavra por 10 minutos para encaminhamento da votação com a palavra deputado Betão obrigado presidente prazer em revê-lo novamente de forma remota eu quero mais uma vez aqui falar sobre o todo dessa proposta não sobre a somente sobre a PLC 46 que está aqui no momento em discussão porque muita gente nos assistindo muitos servidores do Estado muitas mensagens que a gente recebe aqui diariamente nos celulares a gente vai tentando responder conforme o possível mas é importante novamente contextualizar todo esse processo que nós estamos vivendo então é relembrando a Assembleia está trabalhando de forma remota olhando aqui no meu computador tirando o presidente deve ter poucos deputados ali dentro do plenário os demais estão ou nos seus escritórios ou nas suas cidades ou nas suas casas participando de diversas reuniões semanalmente de forma remota por uma plataforma e que foi criada com muito sucesso pela mesa diretora mas para discutir as questões relacionadas ao Covid declaração de estado de calamidade pública de diversos municípios para tentar ajudar nessa situação da pandemia que obrigatoriamente tem que passar pela Assembleia Legislativa e diversos projetos importantes que foram encaminhados por muitos deputados e deputadas que auxiliaram de alguma forma nesse combate à pandemia aqui no estado de Minas Gerais só que no meio dessa discussão o governo Zema joga uma bomba dentro da Assembleia Legislativa no dia 19 de junho que segundo ele era uma reforma da Previdência e não se tratava de uma reforma da Previdência era uma reforma da Previdência e uma reforma administrativa que tentava tirar outros tipos de direitos como triênios quinquênios férias-prêmio tritenário coisas do tipo a Assembleia a partir do impulsionamento do Bloco Democracia e Luta e também de outros deputados outros blocos conseguimos retirar essa discussão mas ela se encontra aí na Assembleia e começou a tramitar numa velocidade muito grande dentro da Assembleia é aqui que eu fico bastante chocado porque nós não deveríamos estar discutindo isso aliás a única coisa que poderia estar sendo discutido e que tinha prazo sobre essa reforma previdenciária do governo Zema eram as alíquotas que tinham prazo até 31 de julho foi estendido até 30 de setembro e no entanto o governo conseguiu o seu certificado de regularidade previdenciária até janeiro de 2021 até final de janeiro de 2021 se nós fomos buscar as reformas em vários estados brasileiros e também municípios somente discutiram alíquotas não foi discutido mais nada porque é uma matéria extremamente complexa pra ser discutida nesta velocidade que está sendo feita citava que ontem que na comissão foi feito um seminário com os sindicatos que tiveram a oportunidade de falar por 15 minutos que não é o suficiente pro debate lembrando que ninguém tá podendo entrar dentro da assembleia por causa da covid-19 assembleia aliás foi cercada agora nesses dias que nós estamos votando então não há a possibilidade desculpem a comissão do trabalho chegou a ficar com essa matéria por um bom tempo fez audiências públicas mas na maioria das comissões ela passou em menos de 24 horas pareceres modificando diversos artigos em duas horas sem dar possibilidade de vista para um deputado uma deputada pudesse examinar essa matéria e retornar no outro dia teria que passar a noite lendo nem isso foi feito então isso nos estranha muito essa correria essa vontade do governo aprovar essa proposta e acredito eu aproveitando para passar a boiada no meio dessa pandemia e uma proposta que não tem cálculos não são apresentados cálculos deputadas e deputados questionaram os representantes do governo sobre os cálculos que não foram apresentados e os representantes do governo não sabiam responder ficaram apresentando o mesmo powerpoint em todas as sessões que eles vinham então senhores deputados deputados dizer que melhorou as alíquotas já foi um ganho é um ganho mas é a mesma coisa que passar a jogar perfume no chiqueiro gente não vai melhorar o cheiro porque tem muita coisa ainda que vai atacar o servidor público pensão por morte taxação extra em caso no caso do governo entender que está havendo um déficit é um cheque em branco que nós vamos estar dando para o governo do estado taxação dos inativos que hoje não contribui só contribui só é taxado aqueles que ganham acima do teto do regime geral da previdência social vai passar a taxar os inativos e pensionistas é menos dinheiro vai confiscar salário desses servidores que são inativos é aumento da idade aumento do tempo então é uma série de discussões que estão sendo feitas nas condições que nós estamos trabalhando quem está assistindo aqui desde do início está havendo problemas de deputados e deputadas com conexão muitas vezes ele cai cai da internet porque a conexão não está boa não consegue participar de forma tranquila de uma sessão então esse conjunto da obra além de ser péssimo para os servidores que não podem participar para deputados que estão trabalhando de forma remota muitas vezes sem conseguir ler o conteúdo daquilo que é modificado e por ser também uma proposta que visa atender banqueiro essa não é a pauta da classe trabalhadora é para atender banqueiro o que foi feito pelo governo Bolsonaro foi para atender os interesses dos banqueiros e depois joga isso para os estados e municípios no efeito cascata tem estados e municípios que estão entrando nessa conversa e tem outros que estão segurando e ficando fazendo a discussão somente da alíquota porque repito não é uma discussão que pode ser feita tão rápida dessa forma não precisa falar que a partir do dia 19 de junho julho e agosto três meses sendo que teve 15 dias de recesso então na verdade foram dois meses e meio que está aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais é o suficiente para poder fazer essa discussão então seu presidente eu estou aqui mais uma vez já votei contra a reforma da previdência no dia de ontem e hoje estamos encaminhando novamente para que deputados e deputadas com base nessa situação que nós estamos vivendo votem também contra a SPLC 46 não há necessidade repito de correr com essa proposta nós temos tempo suficiente para poder fazer as discussões tempo suficiente para quem sabe essa pandemia terminar e colocar os servidores que são os principais interessados em contato com os deputados que possam fazer as discussões nas suas assembleias e participar das discussões dentro da Assembleia Legislativa de Minas Gerais muito obrigado seu presidente muito obrigado deputado Betão passaremos agora a palavra a deputada Marília Campos com a palavra para o encaminhamento de votação para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos deputada Marília Campos boa tarde presidente está me ouvindo sim estamos ouvindo bem boa tarde a todos e todas aqueles que nos assistem pela TV Assembleia eu fico muito preocupada principalmente principalmente nesses momentos de crise e não é de agora já tem um certo tempo que o Brasil só divulga notícias ruins é o PIB que cai é a crise econômica é o desemprego e o que a gente vê em termos de iniciativas de enfrentamento por parte dos governos principalmente atualmente não é? é o governo promover reformas ou ter desenvolver ações no sentido de corte de direitos corte de salários corte dos direitos dos servidores públicos nós vimos isso na reforma da previdência na reforma trabalhista reforma trabalhista foi apresentada que não só precarizou foi apresentada e aprovada em nome de criar mais empregos no nosso país não só precarizou como diminuiu a renda dos trabalhadores e não melhorou a questão do emprego reforma da previdência que foi aprovada e com muita luta em particular o meu partido que foi o PT que é o PT votou contrário a reforma da previdência na Câmara dos Deputados é uma reforma também que retirou direitos que dificulta a aposentadoria que empobrece o servidor público que empobreceu os trabalhadores então trabalha muito mais ganha muito menos né? e essa reforma também não trouxe uma repercussão profunda no sentido de melhorar a vida do país o que a gente está vendo é a situação do país ficar cada dia pior e agora a gente tem essa iniciativa do governo do estado de enviar para a Assembleia a reforma da previdência que é materializada na emenda constitucional que foi apresentada 55 e o PLC 046 que tem na verdade o mesmo objetivo que o governo federal teve que é fazer o ajuste fiscal em cima dos direitos dos trabalhadores dos servidores públicos do nosso estado hoje nós estamos aqui discutindo o PLC 046 que é o projeto de lei o que ele discute ele discute o IPSEM ele discute as alíquotas ele discute o cálculo da aposentadoria e ele discute também a criação de fundos fundo financeiro fundo de previdência complementação de previdência e o fundo previdenciário e eu quero dizer aqui presidente que por mais que o deputado Cássio tenha feito num primeiro momento um primeiro esforço onde ele fez um substitutivo depois apresentou um outro substitutivo que piorou o primeiro substitutivo por mais que ele tenha feito um esforço de negociar no sentido de diminuir os impactos da reforma sobre a vida dos servidores ele fez esforço a gente deve reconhecer esse esforço junto com outros deputados e deputadas mas ele não tira totalmente os impactos a reforma que hoje está sendo feita em primeiro lugar nesse aspecto do PLC 046 ela mexe no IPSENG não precisaria de mexer de mexer no IPSENG nesse sentido enfraquece o IPSENG enquanto instituto que hoje é responsável pela saúde dos servidores públicos e também por gerir a questão das pensões dos servidores públicos não precisaria fazer esse desmembramento no IPSENG não precisaria criar um fundo para fazer a gestão de previdência então cria esse fundo a gente não sabe exatamente para que mais um elefante branco no nosso estado e ele trata também da questão das alíquotas ele faz uma cobrança em nome de cobrar de todos ele faz uma cobrança por exemplo de inativos e aposentados e se a discussão era de equiparar com o INSS porque que nesse caso não se equiparou e cobrou acima do teto do INSS não cobra para todo mundo né em especial pela mudança que foi feita aí na assembleia cobra para quem ganha acima de três salários mínimos então esse esse projeto de reforma da previdência né ele vem num momento onde a pandemia nos colocou trabalhando de forma remota ele vem num momento onde os servidores não puderam participar ativamente dos debates e portanto fazer as contribuições e ele vem num momento onde a população reconhece a necessidade de fortalecer o serviço público e portanto servidores públicos porque são eles que executam e que implementam as políticas públicas e o que o projeto da reforma da previdência traz pra gente é justamente o contrário é o empobrecimento do servidor público é com físico salarial sim com essa alíquota que está sendo cobrada principalmente das pessoas que ganham menos no caso inclusive dos aposentados e pensionistas e é por essa razão que eu sigo com a opinião do bloco democracia e luta que vai votar contrário a esse projeto PLC 046 enfatizando que nós fizemos várias tentativas no sentido de melhorar os impactos desse projeto de reforma sobre a vida dos servidores nós não conseguimos estabelecer as negociações e talvez a principal delas tenha sido não fazer a discussão nesse momento e só fazer a discussão no momento em que nós tivemos tivéssemos uma ampla participação popular e lembrando também presidente que nós não precisaríamos fazer esse debate agora apenas a questão da alíquota eu já alertei na comissão de trabalho quando eu presidi o debate a audiência pública que discutiu os projetos que várias cidades estão entrando sindicatos inclusive a confederação dos trabalhadores de serviço público da Bahia já entrou na justiça alegando que pelo fato da emenda constitucional que reforma a previdência não foi aprovada para estados e municípios existe um questionamento de que nós não poderíamos contrariar a constituição aprovando emendas no estado a reforma da previdência no estado então existe esse questionamento daí porque também eu defenderia eu defendia que a gente só discutisse a reforma da previdência após a discussão da emenda constitucional que vale para estados e municípios que está parada ainda tramitando na câmara dos deputados então acho que a assembleia se precipita nesse debate não precisaríamos fazer esse debate agora a não ser a questão das alíquotas e nesse sentido ela assina embaixo se votar nesses projetos tanto na emenda constitucional como no PLC 046 ela assina embaixo diante de uma política que enfraquece o serviço público e também empobrece as famílias dos servidores públicos em particular aqueles que já estão aposentados e também pensionistas então essas são as minhas palavras senhor presidente votarei contra o PLC 046 obrigado muito obrigado deputada Marília Campos passaremos a palavra agora ao deputado Gustavo Valadares que terá o prazo de 10 minutos para encaminhar a votação com a palavra deputado Gustavo Valadares senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados serei bastante breve primeiro agradeço favoravelmente a PEC 55 no dia nós continuamos na construção de uma reforma da previdência que atenda aos anseios de todos também dos servidores e de todos os mineiros e para isso precisamos a aprovação também deste PLC por isso eu encaminho o voto o sim no substitutivo que será colocado em votação logo agora pelo presidente e em seguida nós votaremos não as emendas que receberam parecer pela rejeição na comissão de administração pública então teremos duas votações sim para o substitutivo e não para as emendas que receberam parecer pela rejeição na comissão de administração pública é o que tinha um abraço a todas as deputadas e deputados muito obrigado deputado Gustavo Valadares não há mais oradores inscritos a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal assim acabou de se inscrever deputado Ulisses Gomes portanto mesmo já iniciando o processo vamos passar a palavra ao deputado Ulisses Gomes pelo prazo de 10 minutos para o encaminhamento da votação deputado Ulisses Gomes com a palavra deputado Ulisses Gomes presidente boa tarde a vossa excelência todos que acompanham diretamente na assembleia deputados e deputadas eu quero da mesma forma o nome que está travando pode falar deputado estamos ouvindo presidente estamos ouvindo vossa excelência por favor travou a tela do computador aqui mas eu quero me posicionar assim como fizemos ontem durante a votação na preocupação nossa diante dessa proposta de reforma da previdência que foi encaminhada pelo governo do estado uma reforma que infelizmente como muitos deputados do nosso bloco aqui manifestaram ela se caracteriza uma reforma injusta que taxa em especial aqueles e aquelas que menos ganham e faz com que haja da parte do estado um confisco uma redução salarial de inúmeros servidores haja vista que a absoluta maioria dos servidores do estado tem um salário abaixo de 5 mil reais abaixo de 3 mil reais e quando se soma toda essa categoria na taxação proposta pela nova alíquota ela se torna ainda mais injusta por conta de um déficit que o estado vem declarando que resolveria a situação da previdência e que não vai resolver a proposta inicial tinha-se até uma avaliação de cobrança de salários maiores e a proposta que está sendo apresentada está sendo votada neste momento é uma proposta que na verdade penaliza eu quero aqui reforçar isso a todo momento penaliza aqueles aqueles que menos ganham consequentemente aqueles que mais vão depender do serviço público e que dependerão muito da sua aposentadoria vamos imaginar um servidor aposentado que ganha 3 mil reais 11% na vida no salário deste servidor nós estamos falando em mais de 300 reais para este servidor essa é uma taxação injusta que penaliza esses servidores então não posso deixar de reforçar e bater na tecla nesse momento porque é algo que incomoda seja pelo mérito ou principalmente pela forma presidente ontem a assembleia foi fechada sem que permitisse a presença de deputados e se nem os deputados podem de forma presencial fazer esse debate a dificuldade para que a gente possa levar esse debate aos servidores no interior do estado para que eles possam de fato opinarem participando ativamente desse processo de construção é algo que deveria haver da parte do governo uma outra forma de encaminhamento e não houve a não ser da parte da assembleia a busca numa tentativa de audiências e da parte do nosso bloco via a comissão de trabalho e previdência tentando ouvir servidores o governo do estado se negou a todo momento a ouvir isso os servidores que nos acompanham tem que estar ciente disso respeitando o posicionamento de todos os deputados contra favor em especial aqueles que hoje manifestam favorável não houve aprofundamento do debate não houve transparência não houve informações que sustentassem qualquer uma das medidas apresentadas pelo governo e a iniciativa do governo é lamentável porque uma proposta nessa dimensão num momento como esse que não deveria ser votado devia vir baseado numa mínima discussão consulta aos servidores para que de fato fosse uma proposta que viesse atender a necessidade de cumprimento legal de discussão da alíquota mas o governo optou ir além como a deputada Marília disse anteriormente em discutir mudanças no IPCENG que é desnecessária a legislação federal não obriga a fazer isso isso é uma opção do governo do estado do governador Romeu Zema de fazer as mudanças que estão penalizando e irão penalizar ainda mais o servidor público então quero encaminhar contrariamente não porque a gente não tem proposta pelo contrário os debates junto aos servidores junto aos sindicatos aos representantes nas comissões muitas das propostas que o governo não se dispôs a ouvir não se dispôs a construir alternativas e o nosso papel a todo momento não é de obstrução por obstrução de jogar quanto pior melhor como alguns querem assim dizer muito pelo contrário a nossa proposta do debate sempre foi buscar um caminho o estado de Minas Gerais é obrigado pela legislação a cumprir uma medida de discussão de alíquota assim como a absoluta maioria dos estados fizeram mas a opção do governo do estado não foi somente essa foi de fazer reformas profundas que penalizam o servidor sem ouvi-los em detrimento a benefícios fiscais de empresas a bilhões e bilhões de reais que o estado deixa de arrecadar e querendo cobrar apenas dos servidores e ainda é mais grave eu quero encerrar reforçando aquilo que eu comecei a dizer penalizando os que menos ganham diminuindo o salário daqueles que já ganham pouco é essa a votação que nós estamos discutindo aqui o governo do estado não quis debater não quis ouvir então esse debate nós vamos ter que ser taxativo e fazer a todo momento é que eu faço encaminhando contrário em nome do nosso bloco da nossa bancada a esta reforma a forma como está sendo tramitado e a forma como está sendo votado no seu mérito contrariando os interesses da absoluta maioria dos servidores e volta a dizer sendo taxativo aqueles que menos ganham é injusta esta proposta e por ser injusta nós encaminhamos contrariamente presidente Muito obrigado deputado Ulisses Gomes portanto estão está temos também a inscrição da deputada Ana Paula que também se inscreveu mas então vamos passar a palavra ao deputado Ana Paula abrimos uma uma exceção ao deputado Ulisses Gomes vamos estender a deputada Ana Paula e logo em seguida iniciaremos o processo de votação com a palavra para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos deputada Ana Paula Siqueira Presidente boa tarde boa tarde colegas deputadas colegas deputadas que nos acompanham nessa sessão eu peço a palavra aqui para também fazer o encaminhamento da votação pedindo aos colegas deputados e colegas deputadas a votação contrária ao parecer do PLC esse será o meu voto contrário por considerar que a proposta não contempla é do que diz respeito ao cuidado ao zelo ao respeito com os nossos servidores públicos do estado de Minas Gerais essa proposta que vem num momento difícil da nossa sociedade nesse momento de pandemia que dificultou muito os debates mas que ainda assim acontecendo de forma acelerada acontecendo com pouca participação ainda que tenhamos vários esforços envolvidos nesse sentido a proposta que está sendo hoje apresentada ela não conseguiu absorver com profundidade as melhorias ou os aspectos que nós gostaríamos para que os nossos servidores e as nossas servidoras não fossem penalizadas especialmente as servidoras do estado de Minas Gerais e aqueles servidores e servidoras que menos recebem do estado a gente ainda tem questões importantes a serem debatidas como a questão da idade mínima para as mulheres a proposta de alíquota que foi apresentada também não contempla aqueles que menos recebem eles continuam tendo uma taxação muito superior a questão do IPSEG está em aberto também a gente gostaria que pudesse ser revista sem contar já foi esplanada aqui pelos outros colegas deputados do bloco inclusive a questão da pensão do pedágio eu acredito que há possibilidade ainda de melhorar o percentual do pedágio do tempo para os servidores eu queria só fazer esse reforço de que a votação de hoje ela vai receber o meu voto contrário por considerar que esses aspectos ainda não foram absorvidos nós teremos ainda mais alguns dias para discussão em segundo turno eu espero que nós possamos melhorar sim essa reforma diminuir os impactos já está provado inclusive com as votações que aconteceram ontem que há um reconhecimento uma votação dos nossos colegas deputados que vai ser favorável a reforma mas nós vamos batalhar ainda para acolher propostas dos servidores que estão nos contactando através das redes sociais através do e-mail através dos canais de comunicação que estão abertos buscando melhorias nós vamos trabalhar até o final para que seja possível melhorar esse texto que neste momento realmente ainda não me contempla na perspectiva da garantia dos direitos dos nossos servidores públicos eu acredito presidente que essa atenção do déficit do Estado ela não é uma responsabilidade do servidor ela é uma cúmulo das gestões do Estado de forma ampla passando por várias administrações mas hoje da forma que o texto está ele penaliza os nossos servidores e as nossas servidoras por isso terá o meu voto contrário obrigado presidente muito obrigado deputada Ana Paula Siqueira passamos então a votação a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal e remoto por meio da plataforma se lege de conformidade com o parágrafo único do artigo 55 combinado com o artigo 63 da constituição do Estado e com os artigos 259 e 260 do regimento interno a presidência lembra ao plenário que o projeto de lei complementar será aprovado se obtiver no mínimo 39 votos favoráveis nos termos do artigo 192 caput do regimento interno portanto solicito a todas as senhoras os senhores deputados que acessem a plataforma doci legis para que possamos realizar a votação em votação substitutivo número 2 salvo emendas em votação os parlamentares apreciam neste momento o novo texto apresentado pela comissão de administração pública e aprovado ao PLC 46 que contém alterações não regime previdenciário dos servidores do Estado entre outras medidas o projeto prevê alíquotas progressivas de contribuição cisão do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado Episeng e a criação de uma nova autarquia para gerir a Previdência a MG Prev neste relatório as alíquotas devem variar entre 11 e 16% é o substitutivo que está sendo apreciado neste momento pelo plenário em primeiro turno a presidência a presidência vai proceder para a segunda chamada de votação em votação esta é a segunda chamada de votação ao PLC 46 que compõe a reforma da Previdência enviada pelo governador Zema à Assembleia de Minas ela diz respeito às alíquotas progressivas de contribuição à cisão do Ipseng e também a criação da MG Prev outra autarquia que irá administrar a questão da Previdência no Estado com as mudanças propostas no relatório da Comissão de Administração Pública que é o que está sendo avaliado neste momento quem ganha até R$ 1.500 pagará 11% quem ganha até R$ 2.500 pagará 12% quem ganha até R$ 3.500 vai contribuir com 13% até R$ 4.500 pagará 14% de alíquota e o servidor que recebe até R$ 5.500 deve contribuir com 15% quem recebe mais 16% outra mudança que o governo só poderá cobrar dos aposentados e mencionistas valor acima de quem recebe mais de 3 salários mínimos 50 senhoras e senhores deputados votaram não 20 senhoras e senhores deputados um deputado votou em branco portanto está aprovado o substitutivo número 2 salve emendas com a aprovação do substitutivo número 2 ficam prejudicados o substitutivo número 1 e as emendas números 1 12 45 55 57 e 63 passamos agora a votação das emendas números 3 4 13 28 a 32 37 a 44 46 a 51 58 a 61 e 64 a 73 comparecer pela rejeição a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges lembro aos deputados aqueles que desejam votar com o relator que deu parecer pela rejeição devem votar sim desculpa devem votar não quem quer votar com o relator que deu parecer pela rejeição devem votar não aqueles que desejem votar contra o relator ou seja pela aprovação das emendas devem votar sim em votação as emendas neste momento os parlamentares apreciam as emendas que tiveram parecer pela rejeição o deputado João Magalhães o relator deste projeto na administração pública e que responsável pelo parecer recomenda a rejeição das emendas que afastam a incidência de contribuição sobre aposentados e pensionistas que supere o salário mínimo quando houver déficit atorial em substituição João Magalhães apresentou propostas de incidência a partir de três salários mínimos foram rejeitadas também emendas que pretendiam excluir as carreiras policiais os agentes penitenciários e sócio-educativos e os policiais legislativos do regime de previdência complementar também foi excluída emenda que prevê que lei complementar estabeleça requisito ao critério diferenciado para concessão de aposentadoria a servidores dessas carreiras em desacordo com a constituição federal a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação Novamente a segunda chamada de votação das emendas que foram rejeitadas pelo relatório da comissão de administração pública entre as justificativas para rejeição o deputado que relatou o processo recomenda a rejeição porque elas afastam a incidência de contribuição sobre aposentados e pensionistas que supere o salário mínimo quando houver déficit atuarial em substituição o que o relator fez foi apresentar uma proposta de incidência a partir de três salários mínimos que ficou no relatório aprovado há pouco pelos parlamentares também foram rejeitadas outras emendas que excluem carreiras policiais do regime de previdência complementar e também excluída a emenda que prevê que lei complementar estabeleça requisito diferenciado para concessão de aposentadoria a servidores dessas carreiras em desacordo com a Constituição Federal esses foram os textos que foram rejeitados deste projeto que foi teve a base aprovada há pouco votaram sim 22 senhoras e senhores deputados votaram não 49 senhoras e senhores deputados não houve voto em branco portanto estão rejeitadas as emendas números 3 4 13 28 a 32 37 a 44 46 a 51 58 a 61 e 64 a 73 passamos agora a declaração de voto com a palavra para declaração de voto pelo prazo de 5 minutos deputado sargento rodrigues presidente serei muito breve presidente está me ouvindo presidente vossa serência está me ouvindo sim sim serei muito breve nós votamos favoravelmente ao PLC 46 ontem na comissão de administração pública por entender que o relator deputado João Magalhães fez os ajustes necessários mas de forma muito especial na questão das alíquotas as alíquotas que se tornou muito mais justas para o conjunto dos servidores e servidores por outro lado presidente continuamos fazendo um apelo fazer um apelo aqui ao líder Cássio Soares ao líder Sábio Souza Cruz ao deputado Gustavo Aladares para que nós possamos juntamente com outros colegas deputados deputado Gleicon Franco Eli Tarquinio Eli Grilo e tantos outros colegas deputados e deputadas que a gente consiga fazer o ajuste no artigo 19 presidente onde a pensão por morte inicia com um percentual de 60% que seria a cota à parte da família nós estamos trabalhando de forma conjunta com vários colegas deputados e deputadas para que o relator do PLC 46 na comissão de administração pública agora às 15 horas do deputado João Magalhães possa acatar as nossas sugestões e o artigo 19 o capto do artigo 19 possa ser acrescentado um percentual de 60% para 70% na cota da família quando do falecimento do servidor público estadual eu queria aqui fazer um apelo aos colegas deputados e deputadas pedir o deputado Gleicon Franco ao deputado Inácio Franco ao deputado Cássio ao deputado Sábio Souza Cruz que continuem a solicitar o empenho e o apoio do relator deputado João Magalhães para que possa encampar mais essa sugestão e aí sim a gente tem a tranquilidade de poder fazer uma votação definitiva na sexta-feira do PLC 46 mas aí corrigindo essa injustiça são essas minhas declarações e considerações senhor presidente Muito obrigado deputado Sargento Rodrigues passaremos parece que temos uma questão de ordem do deputado Cristiano Silveira deputado Cristiano Silveira gostaria de fazer uma questão de ordem acho que estamos com um problema aqui com o deputado Cristiano Silveira em seguida passaremos a palavra ao deputado Cristiano Silveira então para a declaração de voto pelo prazo de cinco minutos deputada Andréa de Jesus deputada Andréa de Jesus com a palavra para a declaração de voto Presidente está me ouvindo acho que agora deu certo de conseguir abrir o microfone está me ouvindo presidente está ouvindo sim estamos ouvindo bem estou ouvindo então eu me escrevi para declarar o meu voto reforço aqui meu compromisso com a vida dos servidores com a manutenção do Estado mas com a manutenção das políticas públicas votei contrário ao relatório o relatório é insuficiente diante das pautas que foram trazidas para essa casa discussão sobre o déficit que ainda não está demonstrado como que o governador chegou no cálculo de que as mulheres têm que trabalhar sete anos a mais não considerando toda a condição das mulheres e de ser maioria no serviço público mas eu acredito ainda que é possível a justiça ser feita ou minimizar os danos se for revisto essa questão da alíquota extraordinária essa insegurança para os servidores públicos que ainda estão no Estado que há um movimento inclusive para que não haja mais concurso público para que o Estado fique na mão de OS o Estado totalmente terceirizado mas garantir segurança para esses que estão entregando a sua vida para manter a administração pública e manter o serviço público é essencial que essa alíquota extraordinária saia do projeto é um absurdo não ter segurança nem de quanto é o valor essa discricionalidade que está na mão do governador e dos próximos governadores quando nós estamos falando de pactos que não não finalizam só nesse governo não é uma questão de governo é uma questão de Estado é preciso ser revista essas questões e também e aí passa pensão é tudo aquilo que a gente defendeu inclusive no encaminhamento é que haja uma consciência para que isso seja debatido com mais com compromisso com a justiça e com o Estado é no segundo turno e essas são as minhas palavras presidente muito obrigado muito obrigado deputada andréia de jesus passaremos agora a palavra para declaração de voto pelo prazo de cinco minutos a deputada laura serrano com a palavra deputada laura serrano boa tarde senhor presidente boa tarde colegas parlamentares com muita satisfação que eu venho hoje declarar o meu voto ontem aprovamos em primeiro turno a PEC 55 de 2020 que traz questões importantes da reforma da previdência estadual toda a parte relacionada à constituição então ontem aprovamos em primeiro turno os assuntos relacionados à idade mínima de contribuição tempo de contribuição regras de transição vários assuntos relevantes para os servidores públicos estaduais e para a população mineira e hoje aprovamos em primeiro turno o PLC 46 de 2020 que também trata da reforma da previdência e cujos pontos principais que a gente pode citar são justamente as questões das alíquotas e a criação da MGPREV uma autarquia focada nas questões previdenciárias senhor presidente primeiro eu queria agradecer a sensibilidade dos colegas parlamentares a atuação importante de cada um dos colegas parlamentares que permitiu que a proposta inicialmente apresentada pelo governo tivesse uma série de aprimoramentos importantes o papel dessa casa assembleia legislativa na escuta a população na escuta e no diálogo constante com servidores públicos estaduais com toda a população mineira foi fundamental para que a gente conseguisse chegar em textos que são os melhores textos possíveis para a população mineira para os servidores públicos estaduais eu quero agradecer especialmente e destacar o papel importante da harmonia entre os poderes executivo legislativo que tem como objetivo comum fazer o melhor para o cidadão mineiro fazer o melhor para a população de Minas e eu acredito que essa reforma da Previdência ela seguiu com muita responsabilidade toda a sua tramitação nessa casa uma tramitação cuidadosa dando espaço para que as pessoas pudessem se manifestar inclusive com protagonismo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais com protagonismo do presidente da mesa diretora que abriram esse espaço amplo para que mais de 40 entidades sindicais pudessem colocar seus pontos principais e com isso a gente consegue aprimoramentos importantes consegue chegar num denominador comum que é uma reforma da Previdência inevitável uma reforma da Previdência necessária que se impõe pela própria realidade demográfica que a gente vive hoje as pessoas vivem mais graças a Deus a expectativa de vida aumentou muito de 85 para cá a expectativa de vida aumentou mais de 10 anos e a gente vê que isso se reflete também nos servidores públicos estaduais no quadro que a gente tem hoje eu com muito orgulho digo que sou servidora pública estadual concursada são os servidores que levam a política pública para a ponta e portanto eu fico muito satisfeita de estarmos hoje aqui aprovando em primeiro turno o PLC ontem aprovamos a PEC em um texto aprimorado em um texto que busca a melhor reforma da Previdência possível para os nossos servidores públicos para a população mineira para que a gente tenha recursos para poder pagar os servidores sem parcelamento para que as aposentadorias possam ser pagas continuarem a serem pagas inclusive futuramente para que a gente possa ter mais recursos para investimentos em política pública de educação de saúde e de segurança para a nossa população então mais uma vez agradeço o empenho de todos os parlamentares nesse processo de construção conjunta no melhor para os mineiros e espero que a gente continue todo esse processo de forma muito responsável com a nossa população e continuemos os trabalhos rumo às votações em segundo turno então mais uma vez gostaria aqui de agradecer em especial aos nossos líderes ao líder de governo deputado Ok finalizada a fala da deputada Laura Serrano passaremos agora a deputada Leninha deputada Leninha terá o prazo de cinco minutos para a sua declaração de voto favor deputada Leninha parece que estamos com problema com a conexão vamos suspender a nossa sessão por alguns minutos para recuperarmos a questão técnica Bom, a deputada Laura Serrano também está com problema técnico passaremos então a palavra a deputada Leninha reaberta reunião conduzida pelo presidente Agostinho Patrus nesse momento as declarações de voto dos deputados nesse momento deputada Leninha Presidente com vontade minhas colegas deputadas meus colegas deputados que nesta manhã mais uma vez estamos aqui por esse trabalho duro às vezes duro para todos nós mas enfim é nossa missão estamos aqui para isso mas eu queria declarar o meu voto nessa manhã mais uma vez reforçando esse compromisso com os trabalhadores e trabalhadoras os servidores e servidoras do Estado de Minas Gerais eu disse não ao projeto a sua integralidade muito em função de elementos que estão contidos nele e que de fato não representam as discussões ou acúmulo que foram feitos durante todo esse trabalho que a gente buscou inclusive isso que é fundamental deixar claro o nosso bloco trabalhou incansavelmente para que pudéssemos garantir seminários eventos em função inclusive da ausência da representação em tempos de pandemia de fato nos assusta a pressa de tudo isso eu fico pensando que a obrigatoriedade de discutir a alíquota era o que a gente tinha na mesa e na nossa mesa chegou uma série de outras questões que mudam completamente a vida daqueles que sempre batalharam e trabalharam por Minas Gerais as emendas inclusive que eu voltei sim para discutir que são as possibilidades que a gente tem de defender os direitos conquistados por exemplo como a paridade a integralidade para quem entrou no serviço público até 2003 então essas possibilidades também a gente quer discutir assim como a discussão sobre o Ipseng é importante que haja um debate aberto franco coisa que faltou nos debates por que extinguir o Ipseng e criar outras autarquias outros mecanismos para tratar da questão da saúde do servidor e da própria aposentadoria da própria previdência eu fico impressionada com a pressa ontem um deputado se não me engano deputado mas eu reforço aqui nós temos acordos de greve judicializado na mesa do governador desde quando ele entrou no governo é o caso dos profissionais do meio ambiente do sistema ambiental de Minas Gerais mas também é o caso dos professores do ensino superior em Minas Gerais a UENG e a Unimontes estão com acordo judicializado desde o ano passado em nenhum momento esse governo teve a pressa para receber os representantes do ensino superior de Minas para discutir aquele acordo que foi judicializado durante a greve então há-se uma pressa enorme para alguns assuntos e há de certa forma uma insensatez da minha parte de nem receber nem discutir problemas de outros servidores do Estado de Minas Gerais como o ensino superior e como o caso de todos os que trabalham no sistema do meio ambiente do Estado de Minas Gerais mas eu venho aqui também para falar desse compromisso que a gente tem com as mulheres com as servidoras desse Estado independente dessa discussão de alíquota o que mais nos feriu profundamente e que faz a gente tomar uma posição de estranheza e eu digo de perversidade com as mulheres colocando-as para trabalhar 5 a 7 anos a mais e a gente já fez esse apego aqui só quem é mulher sabe do que nós estamos falando tem que cuidar da casa dos filhos da família enfim uma jornada mais do que tripla e ainda receber de presente essa informação de que terá que trabalhar mais 7 anos imagine uma pessoa com mais de 60 anos como diz meu colega Betão sentar na cadeiria lá do ensino fundamental de uma creche para poder às vezes passar o dia inteiro ali e ainda chegar em casa eu penso que esses tipos de distorções eu creio que a gente poderia corrigir entre esse processo do primeiro e segundo turno dessa proposta que a gente está em votação e que eu penso que os deputados possam também pensar em suas esposas mães irmãs as mulheres de suas vidas tanto dedica pela educação merecem um pouco um pouco de carinho de atenção de cuidado nessa discussão da previdência eu gostaria mais uma vez de reforçar o nosso desejo e a nossa vontade nossa disposição de fazer o debate aliás eu acho que a nossa contribuição inclusive resultando em mais de 70 emendas nesse projeto de lei na PEC demonstra a seriedade e o compromisso que temos em discutir o que é melhor para o servidor e para a servidora também pensando no Estado que nós ajudamos a construir e construímos cotidianamente então era essa minha posição presidente e colegas e a gente segue nessa batalha e na resistência e na resiliência que é comum do povo sertanejo que é a resiliência comum das mulheres e a gente está de pé para lutar para garantir a manutenção dos direitos conquistados ao longo destes anos então a todos um abraço e uma boa tarde Muito obrigado deputada Leninha passamos agora a palavra ao deputado doutor Jean Freire com a palavra para declaração de voto pelo prazo de cinco minutos deputado doutor Jean Freire Senhor presidente boa tarde boa tarde aos colegas deputados e deputadas Senhor presidente eu não vejo a hora do senhor falar assim diretamente do Vale do Jequitinhonha com a fala do deputado Jean Freire mas eu ainda estou no hospital acompanhando todo esse processo de votação de maneira remota e mesmo de maneira remota eu que sou filho de uma servidora pública aposentada não poderia nunca deixar a minha digital mesmo de maneira remota nesse retrocesso nessa retirada de direitos daqueles que são tão importantes servidores olha que palavra linda servidor ainda mais quando se diz servidor público repito o que tem dito em plena pandemia que as nossas forças que as nossas lutas que os nossos pensamentos deveriam estar sendo dirigidos sendo todos focados em enfrentar a pandemia enfrentar esse inimigo invisível nós estamos tendo que enfrentar inimigos visíveis contra os trabalhadores então eu quero aqui reafirmar o meu compromisso com os servidores públicos do estado de Minas Gerais e dizer vocês não são culpados nunca foram e nunca serão culpados pelo rombo nas contas do estado a luta continua e lutaremos até o último momento juntos nós somos mais fortes muito obrigado muito obrigado deputado doutor Jean Freire desejando a vossa excelência um pronto restabelecimento de saúde também a sua esposa e a sua filha passamos agora a palavra para a declaração de voto ao deputado Eli Grilo que terá a palavra por cinco minutos para a sua declaração de voto deputado Eli Grilo problema com o deputado Eli Grilo passaremos então a palavra ao deputado Carlos Pimenta deputado Carlos Pimenta terá cinco minutos para a declaração de voto com a palavra deputado Carlos Pimenta Boa tarde Agostinho Boa tarde aos senhores e senhoras deputadas eu quero iniciar primeiro cumprimentando a Assembleia Legislativa por esse ato de independência ao receber um projeto e ter tido a preocupação de fazer as reformas que precisavam ser feitas as mudanças que precisavam ser feitas o deputado Cássio o deputado João Magalhães eles foram de uma precisão muito grande porque tiveram cuidado de receber servidores receber sindicatos e apresentar aí essas medas essas essas modificações que precisavam ser feitas eu me sinto muito mais à vontade em ter dado o voto favorável aos dois projetos da PEC o PLC sabendo que a Assembleia cumpriu o seu papel eu só queria chamar a atenção presidente é muito importante para que a gente possa entender um pouco a alma da polícia civil da polícia penitenciária dos agentes penitenciários parece que corrigimos algumas distorções e estão hoje já incluídos no projeto pelo menos parte grande parte das reivindicações que foram feitas a polícia civil ela merece todo o respeito da Assembleia de Minas a polícia penitenciária esses agentes penitenciários sócio-educativos que trabalham num ambiente extremamente tenebroso que é dentro de um presídio cuidando de milhares milhões de presidiários por esse Brasil afora e eles precisam ter esse sabe esse olhar diferenciado da Assembleia de Minas e outra coisa presidente eu queria discorrer um pouquinho sobre o IPSEG eu sempre defendi separar a parte previdenciária do IPSEG da parte de saúde e foi criado a MG PREV eu espero que essa MG PREV ela possa atender os servidores no momento que mais precisa que a parte previdenciária mas a parte da saúde do IPSEG eu espero que nós eu espero que nós possamos estar inaugurando um novo momento da parte do IPSEG alô presidente parece que está tendo alguma interferência presidente Agustin estou te ouvindo deputado Carlos Pimenta com a palavra deputado Carlos Pimenta para a continuidade do seu pronunciamento é porque houve interferência houve aparecimento de outra imagem mas eu queria continuar falando sobre IPSEG porque a parte de saúde do IPSEG ela precisa ter um olhar totalmente diferenciado do governo do estado nós temos o nosso hospital Israel Pinheiro que há pouco tempo atrás como presidente da comissão de saúde eu recebi denúncias sérias importantes graves sobre o hospital Israel Pinheiro que precisa ser remodelado precisa de mais recursos precisa de um apoio muito grande o atendimento dos servidores do IPSEG no interior de Minas Gerais nós não podemos admitir que continue dessa maneira então com essa nova proposta do governo espero que o governo não só separe a parte previdenciária da parte da saúde que na verdade é a saúde do IPSEG dos servidores ele é um grande um grandiosíssimo plano de saúde que precisa ser aprimorado e precisa ter o investimento do governo do estado eu só espero que a saúde dos servidores ele seja melhorado e muito dentro da capital do hospital Israel Pinheiro e que possa mas melhorar muito mais ainda dentro do interior aqui em Montes Claros com melhores convênios com credenciamentos de mais laboratórios de mais serviços médicos de mais clínicas para que o servidor ele possa efetivamente ser acolhido então eu queria cumprimentar a Assembleia de Minas me parece Agostinho eu queria que o senhor me respondesse nós estamos muito sem muita informação aqui no interior parece que nós vamos votar os dois projetos no segundo turno os dois projetos receberam o meu apoio e eu quero fazer eu quero acreditar que eu votei sim nesses dois projetos para que a gente possa ter uma melhor previdência para Minas Gerais né e nós possamos ter um novo IPSEG fortalecido separado a parte previdenciária da parte da saúde ficar da forma que está eu acho que não tinha condição mais dez anos atrás nós tínhamos quatro servidores da ativa para um servidor inativo hoje inverteu nós temos quatro aposentados para um servidor da ativa então é preciso fazer alguma coisa estamos cumprindo nossa obrigação agora a bola depois da sexta-feira que vem ela vai estar com o governador para que possa concluir essa reforma e o apoio necessário ao nosso IPSEG muito obrigado presidente muito obrigado deputado Carlos Pimenta encerramos temos que encerrar a reunião antes para a proximidade das 14 horas portanto a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas com a ordem do dia já publicada fica desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje às 18 horas a presidência esclarece que será necessário que os deputados ingressem novamente na plataforma Zoom com a identidade e a senha da próxima reunião das 14 horas levanta-se a reunião e aí Obrigado.